Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado, nosso gráfico semanal é mercado em correção. Olha aí rapaz, como nós fechamos na quarta-feira, ontem feriado e hoje, sexta-feira, pato novo não dá mergulho fundo, aproveite o dia para aprender, principalmente você novata, novato depois de um feriado, tá ok? Se você opera o mini índice ou o mini dólar, tem vídeo no canal e um grupo fechado de operadores no Telegram, onde eu dou suporte todos os dias e você vai estar em contato com pessoas que operam na conta real e tem resultado. Me chama no WhatsApp e eu conto tudo para você. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Fica no vídeo até o final, porque hoje, aula importante e no final do vídeo sempre aquele bate-papo com você, investidor de longo prazo. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com o Qualy3, porque tem muitas perguntas sobre Qualy3, mas primeiro uma passadinha rápida no S&P 500 para você ver que o dia de ontem, rapaz, olha, a coisa foi séria, viu? Perdeu o fundo. Estamos agora positivos e o Petróleo Brand Futuro para o alto. Atenção ao dia de hoje, tá ok? Vamos voltar para o nosso gráfico e olha aqui, Qualy3 fez aí, rapaz, uma decolagem e se afastou da média de 21 no diário. O que pode acontecer hoje é abrir, rapaz, em gap, muita gente bater na compra e a ação precisar buscar a média. E aí você segura a correção. O bom aqui agora é aguardar a correção, porque todo papel que vai, volta. Agora, elete, meia dúzia na tela e todo mundo quer comprar, prestar atenção, porque precisa de correção e precisa romper topo. Vale3 está andando de lado, tentando se segurar e acompanha o dia, porque o peso de Vale é muito grande no mercado, por hora não tem sinal na ponta comprada. Eu sei que muita gente quer comprar esse rompimento aqui do 83,79, mas seja prudente. Se tem plataforma, ok. Na corretora complica um pouco mais. Petri 4 na tela e olha aí, não pode perder o 28,66. Se perde o pessoal da ponta vendida, continua fazendo dinheiro, viu? Açaí na tela, destaque, mas olha, aqui não tem nada. Precisa de sinal de retomada e isso aqui, por hora, é só euforia segurando em suporte. Na tela, TR, PL4, excelentes fundamentos. E aqui, olha, é sinal de que vai para baixo. Topo, fundo, topo mais baixo. Perdeu o fundo aqui, o pessoal vendeu. Tem que se segurar e fazer retomada. Por hora não tem sinal. Nelgrid 2,01, continua o pessoal da ponta vendida de olho. Não tem pivô e nós temos EGE3, ação da carteira de longo prazo da minha esposa. Excelente pagadora de dividendos, segundo a minha esposa. Preste atenção, rapaz, porque tocou um fundo, não perdeu. Mas se volta a descer aqui, o pessoal da ponta vendida vai estar de olho. Precisa de sinal de retomada e por hora não tem esse sinal de retomada, tá ok? Na tela, EMBR3, EM de Maria, Embraer, continua para baixo. Olha aí, está ou não está para baixo? Agora o que a gente precisa, pivô de retomada. Tem pivô? Não tem pivô. Perdendo 11,16, o pessoal da venda vai empurrar na venda. A MER3, eu coloquei no semanal, 10,64. O próximo suporte de relevância está logo ali e não tem sinal de retomada. Dá atenção, viu? Deixa eu te pedir uma gentileza. Confere se você, de fato, está inscrito no canal, porque o YouTube vem cancelando as inscrições das pessoas e aí a gente perde um inscrito valioso. Você é muito valioso aqui no canal e isso abate a gente quando a gente olha lá e o número de inscritos desceu e a gente nem sabe por quê. Dá uma conferida aí. Se você não está inscrito, se inscreve, porque isso motiva muito o nosso trabalho, o meu e de toda a equipe aqui. E já deixo o meu muito obrigado. E TSA 4, Itaúsa. Dê atenção, porque Itaúsa está indo para baixo. Essa área aqui é de altíssima relevância no diário e se perde, rapaz. Vai buscar fundo, viu? Dá atenção. Cogna na tela, não tem nada para fazer aqui para os cogneiros de plantão. Precisa de pivô e não tem. E RBR3 se segurando no cabo do martelo, porque o pintor puxou a escada e a ação está resiliente. Vamos ver como se comporta o dia e a ação deve seguir aquilo que o mercado fizer hoje. Ou seja, mercado para o alto, ação para o alto, mercado para baixo, ação para baixo. Ela está seguindo o mercado. A dona Oi e hoje a briga é não perder o 0,49. Porque perdendo, rapaz, continua para baixo e não tem conversa. O pessoal da Ponta Vendida aperta no botão de vender. Tia Maga, Emiglu, como eu disse, está longe demais da média de 21. No diário, o pessoal da venda fica preocupado. Via foi a ação do varejo que mais desceu essa semana no fechamento de mercado 18 e 21. A gente vai falar do semanal e por hora o que você aguarda aqui é sinal de retomada que a ação não tem. Preste atenção. Dá para fazer day trade? Sempre dá. Com esse movimento aqui é lindo. Agora para o swing trade, paciência. Aquela conversa rápida agora com você, investidor de longo prazo. Ontem eu coloquei um áudio lá no nosso grupo do Telegram, respondendo perguntas justamente sobre investimento de longo prazo, PL da nossa Bolsa e outras questões. Preste atenção. Nós não temos ainda panorama de melhora. As coisas ainda podem piorar antes de melhorar. A noite é sempre um pouco mais escura bem antes do amanhecer. Então, não ouça a conversa fiada. Fique de olho no mercado. Acompanhe o S&P 500. Tenha o gráfico na tela e aí você vai devagar, mas sem parar, prestando atenção e o sinal de retomada vem. Ele ainda não existe, mas ele vem. Por hora é Bolsa para baixo. Os rentistas estão voltando. Hoje o Brasil é o primeiro no mundo em renda real, em juros real. O que é o juro real? É quando você desconta dos juros que está vigente, a inflação. Hoje, na poupança você está rendendo 3,5%. No Tesouro Direto você consegue mais ou menos 6%. Quem sabe um pouco mais se fizer uma marcação a mercado bem feita. Mas isso é a realidade. Não acredite que o juros real é 13,75%. Não. Tem que descontar a inflação. E não acredite quando alguém diz para você que a poupança não é nenhuma forma de investimento. Ela é o primeiro caminho, a porta de entrada, principalmente para crianças. Para você ir disciplinando desde pequenininho, para acostumar a ir poupando. Porque o segredo do sucesso na vida financeiramente falando é poupar e investir, investir e poupar. E olha, poupar e investir, investir e poupar. Quem fica colocando o lucro do investimento no mesmo investimento, que é o que pregam por aí, quando você recebe o dividendo do fundo imobiliário comprar mais FII, está dobrando a aposta e aumentando o risco. Quando você se torna um investidor mais capacitado, você pega o lucro de um investimento e abre uma outra ponta de investimento. Assim, você diversifica e minimiza os seus riscos. Isso, ninguém conta para você. Minha recomendação para você, livros, domingo, sai um vídeo no Amigos do Dom, muito instrutivo. Aproveite esse vídeo, viu? Muito obrigado, deixe o seu like. Eu sou o Dom, até as 18h21, se Deus quiser.